Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer o teste desse brinquedo que vem com umas balinhas coloridas e vem o pintinho. É de dar corda, deixa a mãe mostrar. Olha que graça, parece de verdade, ele é todo peludinho e ele dá corda, ela é apaixonada. Você dá corda aí, é bem simples o sistema dele, ele é peludinho, é uma graça. Peraí filha, tira a mãozinha, se inscreva no canal, curta o vídeo. Vai, metido! Que susto! De novo! De novo! A mãe vai dar corda de novo nele. Esse aqui tinha nos anos 80, principalmente por causa do vovô. Eita! É amarelinho. Que susto! Olha, eu tô tão bem contada. Tá fora! Imagina quando eu conheci de verdade, né? Posso. 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 Isso, vai, pode. Isso, põe. Eita! Viu? Tchau, Fali. Tchau. Beijo. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Eita!